Música De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmã Escrevendo a mão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De sofrer a sua voz Pelo ar Como um prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer belão E dividir o amor Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Contra a dor e sofrimento Em volta a gente ainda vem Pra manter até o sonho Dos que ainda vem A visão pro futuro Da alma e do coração Pra buscar a paz E olhar pra trás Com a luz Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança